E vamos mudar de assunto? A gente vai mostrar agora o problema de um pessoal de Sorocaba com iluminação pública. Na verdade, a falta de iluminação. Isso é na zona oeste de Sorocaba. Os moradores estão preocupados porque faz um tempão que não tem luz na rua. Teve morador que até deu um jeitinho e colocou um refletor na porta da própria casa. Só essa é a escuridão que fica na esquina da rua Siqueira Campos, com o Armando Panunzio. Depois que o posto de combustível fecha, a rua se torna um breu, não tem iluminação nenhuma. Depois que nós recebemos esse vídeo, nós resolvemos vir para cá durante o dia, para enxergar melhor os problemas dessa rua. E olha só que ironia. Tanto esquecimento assim, está bem ao lado de uma das avenidas mais lembradas de Sorocaba, Armando Panunzio. Esse é o Marcelo, que enviou o vídeo para a gente. Depois de ser rendido por criminosos por duas vezes na frente de casa, ele resolveu providenciar esse ponto de luz direcionado para a calçada. Claro, antes disso ele tentou na prefeitura, mas não deu muito certo não. Da questão da iluminação, eles colocam que eles estão ainda em projetos, que eles vão tentar mudar todas as iluminações da cidade com lâmpada de LED. Eu não estou precisando de lâmpada de LED, eu preciso de um bico de luz para clarear não só a minha casa, mas a rua toda para a gente ter segurança. Lembra que eu te falei que eu vim durante o dia para enxergar melhor, né? É que na escuridão a gente não iria ver esse buraco no meio da rua. Muitas vezes as pessoas entram em alta velocidade, vão desviar do buraco, acaba batendo em outro carro, já aconteceu disso. Bater em carro estacionado, bater em carro que está vindo no outro sentido. Então ele aumenta o risco de causar acidente aqui, né? Para os moradores, isso piora até a questão da segurança. É que os carros reduzem a velocidade para passar, facilitando a ação dos bandidos. O seu José já foi assaltado na frente de casa. Ele conta que foi rendido com um revólver na cabeça. O bandido levou todo o dinheiro dele, mas deixou o medo. Levou o que tinha, de sorte que a gente não machucou, né? Mas deixou um trauma, né? De apontar a arma na gente, né? Claro, né? O pessoal fica com medo de tudo. A Prefeitura de Sorocaba informou que a Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras fez uma vistoria no local e desenvolveu um projeto para a iluminação dessa região. Esse projeto vai ser levado para a aprovação da CPFL e em seguida deve entrar no cronograma de execução, isso na segunda quinzena de março. É o que todo mundo espera, né? Que seja feito alguma coisa ali. E aí Obrigado.